Eu quero refletir com vocês hoje sobre o espírito da nova lei, do respeito ao trabalhador e ao empregador. Nós queremos o fim dos privilégios. Não é possível aceitarmos a ideia venenosa da luta de classe. A divisão do país entre nós e eles nos fez muito mal. A visão negativa sobre os empregadores dificulta a geração de empregos e gera custos com burocracia e processos judiciais desnecessários, com prejuízo direto para o trabalhador. Não são juízes, promotores públicos, deputados e nem senadores, nem sequer o governo que gera emprego no país. Quem gera emprego é o empreendedor. Ele não pode ser sempre penalizado e limitado para uma economia contra o micro e o pequeno produtor. Esse tem coragem de se expor no mercado. E é preciso ter uma relação equilibrada, que gera inclusive a maior parte dos empregos do nosso país. A modernização das leis trabalhistas foi elaborada procurando o equilíbrio entre relações de contratação e de trabalho, e não para aumentar o grau de conflito. Por isso, precisamos modernizar.